Olá galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui na casa do Sr. Pedro Maia e ele pediu para vir aqui na casa dele então eu vou ver o que ele está querendo dizer que tem uma proposta boa para mim, vou chegar lá vamos gritar ali, vamos lá, vamos gritar para ver se ele está em casa vamos lá meu câmera olá Sofira olá Sofira olá Sofira parece que quem está ali é a irmã dele e aí beleza Tino? beleza você está aí? está em casa? ah beleza então então nós vamos lá ver lá vamos conversar com ele, vamos ver o que ele está aprontando lá e o que ele está querendo com a gente então vamos lá então ô Tino, o Sofira está aí né? o Sofira está ali, vem cá olá Sofira vamos chegando aqui Sofira eu estou em quintal eu estou em quintal eu estou em quintal eu estou em quintal na planta entendeu Sofira? você está arrumando isso? olha, está novas vassouras está na terra rarada aqui está tratando as vassouras é vem ver que está vem ver que está só choveu um mar de brota mesmo choveu bastante choveu muito graças a Deus e aí, o que é cremando? olha Sofira eu recebi uma notícia lá em casa que o senhor falou que era para a gente conversar você tem um negócio para vender aí o que que é? é um arqueiro de terra um arqueiro de terra? é que compra? você estava carregando em um lugar que foi para Campinato Caimando eu te vi em um arqueiro em qualquer pedaço em qualquer lugar na grota que tem água aqui tem uma água naquele pé de Angico tem uma outra que brota naquele papagalho ali mas aqui deixa eu perguntar o senhor está tudo certinho todo mundo concorda? só tem uma irmã minha que está meio indecisa vender mas um mato um pau no mato não faz mato virgem ela vai acabar cedendo e acaba negociando não é essa não né? pode até comprar mas é assombrada é assombrada? é nada não Geraldo é conversa para poder dormir não estou falando aqui é sério? é conversa para poder dormir eu não acredito em assombrada não acredita não as coisas você vai comprar você vai ver ela eu não acredito em assombrada não você vai ver ela aí não vou dizer eu assim não vou dizer que sou tão corajoso não mas também medo de assombrada não tem não eu tenho 30 anos que estou naquela terra que eu nunca vi nem um tatu para me assombrar aqui então o que vocês acham que deve ser essa assombrada aí? não sei não todo mundo fala que é mas eu nunca vi você acha que se não fosse você ia vender uma terra você põe esse pano na cabeça aí que fica de noite de vez em quando eu põe aqui de noite acho que é eu eu tava com esse negócio na cabeça aqui eles veem isso e falam que é assombrada não é nada você acha se não tivesse ele ia vender isso não dá papo não você está negociando é comigo mas eu sei assim mas ainda é um jeito eu vou perder meu caminhado então se você não tiver medo de assombrada não posso comprar? não tiver medo de assombração? eu vim se você sabe como é longe vim de lá não sabia nem o que que era eu só fui buscar a terra já interessei só que eu sabia que eu queria comprar a terra é esse mundo de terra você está descolhendo é que você quiser um alqueiro aí mas é assombrada você tem certeza que é assombrada? é é é é mas eu não tenho medo de assombração não eu te garanto que é assombrada não sou dos corajosos mas também não sou dos medroso pois é você vai ter medo quando você ver assombração aí então beleza então aqui então tem é é o quintal aí né banana se você fosse assim eu não comprava não mas vou vou comprar tia você acha que você acha que eu não tenho medo de assombrada não se você acha que é assombrada eu não tenho medo então então é o seguinte então é o seguinte é é nós vamos dar uma olhada na terra vamos acompanhar a sua pedra aqui ô sua pedra mostra pra nós um bocado vamos dar uma missa testa você vai mostrar pra nós então visão de sangue que tudo é você já tirou um barquinho em qualquer lugar só que ela não caiu na média ah beleza ali tem uma bananeira formada lá tem uma bananeira tem um canaviar grande lá do outro lado tem uma capinheira enorme eu estou tratando meus birreros ah beleza mostra aqui ó mostra lá meu câncer tem laranja tem chuchu café inclusive aqui é pé de manga lá é o pé de manga é o manga que dá aboba a refina vai dar aboba de novo tem nada hoje acabou não ele vai dar frô ele vai dar frô agora é que lá é aquilo que dá então então a gente vai vai mais pra frente lá pra você ver aqui sou pedro essa terra é assombrada sou pedro não é toque nenhuma não rapaz sou pedro sou pedro aqui o meu avô falava que aqui era assombrado que é isso? eu falei não corre não não corre não você não tem medo você não tem medo você não acredita não corre não você não tem medo não foi comprar a terra moço bora conseguimos pôr esse pra correr você viu nós somos fera o comprador correu correu e foi embora e o pedro nós conseguimos pôr esse pra correr ai gente nós somos fera Tina eita agora a gente vai fazer assim todo comprador que vier vai fazer isso vai ser bobo um de nós é a morta vem mais bobo comprar mais terra vem comprar mais terra caiaço vem